Apesar dos escassos avanços para conseguir que a Coreia do Norte desista de seu programa nuclear, Donald Trump disse que ainda confia em Kim Jong-un. A declaração do presidente americano seguiu a revelação de que recebeu outra carta do líder norte-coreano. Acabei de receber uma bela carta de Kim Jong-un. Claro, não posso mostrá-la a vocês, mas ela é bem pessoal, calorosa e muito boa. Gostei muito do gesto. E vou dizer de novo, acho que a Coreia do Norte tem um tremendo potencial. De partida de Washington para o estado de Iowa, Trump aproveitou a conversa com a imprensa para atacar o pré-candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden. Prefiro concorrer contra Biden do que contra qualquer outro. Acho que ele é o mais fraco mentalmente e eu gosto de concorrer com gente fraca mentalmente. Para mim, o Biden é o mais fraco até o momento. Os outros têm muito mais energia. Não concordo com as políticas dele e posso chamá-lo de Biden 1%, já que antes de se juntar a Barack Obama, ele não ia bem nas pesquisas. Minutos depois, em Iowa, Biden descreveu Trump como uma ameaça existencial para os Estados Unidos. Segundo o democrata de 76 anos, sua presença no estado do Meio Oeste, no mesmo dia que Trump, de 72, foi uma coincidência. O que ele já passou? Fala, não wa. Opoio 24 anos, sua presença no estado do Meio Oeste, Se esfora o boom na pl textbooks. Pelo menos, gente. Você precisa não, deve! Oque ele disse? Obrigado.